Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma pimenta da coleção de pimentas do Quintal Vila Verde. O nome da pimenta que eu vou apresentar hoje é Capsicum Flexuossan. A maioria das pimentas que eu apresento aqui no canal são pimentas ditas domesticadas. A pimenta das espécies Capsicum Anum, Capsicum Chinense, Capsicum Bacatum e Capsicum Pubecens e também Capsicum Frutecens são pimentas que foram sendo domesticadas, cultivadas pela humanidade há milhares de anos. Porém, existem pimentas que nascem normalmente na natureza. Elas são chamadas de pimentas selvagens. Eu falo mais sobre essa Capsicum Flexuossan, que é uma pimenta selvagem após a vinheta. Eu já apresentei aqui no canal a Capsicum Praetermissum, que é uma pimenta selvagem também, que é a nossa Kumari de Serra Baixo ou Kumari de Passarim. É uma pimenta que nasce de forma natural nas matas. A Capsicum Flexuossan, ela também é uma pimenta selvagem. Ela nasce normalmente na região de Mata Atlântica, no sudeste brasileiro. Tem várias características da pimenta selvagem. Elas geralmente são pimentas extremamente pequenas, são césseis, elas são móveis. Depois de madura elas caem no chão e elas se destacam facilmente dos frutos. Isso é um dos fatores que as tornam tão popular com os pássaros. Porque o passarinho chega ali quando a pimenta está madura e ela se destaca facilmente da planta e ele bica ela e vai embora. Então o passarinho gosta muito de pimenta selvagem. Por isso elas são chamadas de pimentas de passarinho ou pimenta passarinho. Além das espécies domesticadas, que eu falei antes, deve existir cerca de duas dezenas de pimentas selvagens. E você vai ter a Capsicum galapaguense, que é a endêmica das ilhas galápagos. Você vai ter a Capsicum caatingai, que está aqui na Caatinga brasileira. Capsicum friburguense, que é uma pimenta selvagem de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Capsicum do Ceni, Capsicum scotianum. Então tem variedades wild, ou seja, variedades selvagens. No meio do pimenteiro é comum a gente ouvir falar wild. Eu tenho uma wild. Na verdade é uma wild, uma selvagem. Então elas são pimentas muito valorizadas pelos colecionadores europeus e americanos, pelos gringos. Porque, tipicamente, essas pimentas selvagens são pimentas de floresta tropical. E eles não têm acesso a esse tipo de pimenta. Então elas são muito valorizadas. Existem espécies tão raras que se chega a cobrar cerca de 50 euros por uma dúzia de sementes dessas pimentas. E o fato dela ser selvagem também as torna de difícil germinação, difícil cultivo. E não são pimentas que têm grandes funções gastronômicas. Porque elas são pequenas, geralmente não são muito ardidas. E difícil de produzir, igual eu já falei. E até por isso é que elas não foram domesticadas pelos homens. Dados esses fatores que as tornam não muito viáveis. Então ela é um objeto de desejo, mas mesmo do colecionador. Por exemplo, gostaria demais de ter uma espécie chamada Capsicum friburguense. Eu vou colocar a flor aqui de uma Capsicum friburguense. Olhem só que aspecto de flor legal, né? Ela é meio campanular, roxinha assim, um tom meio grenar. Essa pimenta ela é endêmica de algumas matas na região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então se você conhece alguém que mora aí nessa região, ou se você está nessa região. E tem acesso a esse tipo de pimenta, quiser fazer alguma troca. Eu sou capaz de trocar aí 10 das minhas variedades aí por sementes dessa pimenta. Ou mesmo comprar de você aí sementes dessa pimenta. Isso me interessa demais. Para eu apresentá-la aqui no canal e também para colecionar. Para satisfazer aí esse meu hobby. Mas voltando a falar da Flexo Ossam. As sementes dessa pimenta são da cor negra. E os frutos são muito numerosos, muito numerosos e extremamente pequenos. E eu tive dificuldade até para fotografar a flor da Capsicum Flexo Ossam. Ela geralmente está fechadinha durante a manhã, na hora que eu saí para o meu trabalho. E quando eu voltava de novo ela estava fechada. Então eu só fui conseguir fotografar uma flor aberta no final de semana, quando eu não estava trabalhando. Aí por volta de meio dia, duas horas da tarde, as flores estavam abertas. Mas fica aí para fins de coleção. Então, se você já cultivou muitas pimentas regionais, se já cultivou muitas pimentas peruanas, muitas pimentas ornamentais. Por que não você cultivar algumas variedades selvagens? E também isso aumenta o seu poder de troca com colecionadores internacionais. Já que as pimentas lá são bem valorizadas. Então você pode acabar conseguindo trocas mais vantajosas para você. Bom, eu já falei demais. Vou mostrar para você lá a nossa Capsicum Flexo Ossam. Lembrando que as flores dessa pimenta podem apresentar variação. Essa que eu vou mostrar hoje, ela é branquinha, com manchas verdes, mas tem ela mais esverdeada. E tem algumas variedades bem diferentes que tem manchas roxas também. Bora lá? Entrando aqui uma pimenta um pouco diferente do que eu tenho o costume de mostrar para vocês. que é uma pimenta um pouco diferente da pimenta. Que é uma pimenta não domesticada, que a gente fala. É uma Capsicum Flexo Ossam. Então ela é bem diferente. Se a gente olhar aqui, a folhagem dela lembra muito... Agora até que nem tanto ela está ficando um pouco diferente. Mas assim no começo, eu achei a folhagem dela parecida com a do agrião, sabe? De uma planta de agrião. E o legal dessas pimentas que não são das variedades domesticadas, são as flores. Elas têm as flores muito bonitas, muito diferentes. Vamos ver se eu consigo filmar. Parece muito com a flor de uma Capsicum Bacatum. Porque tem umas manchas ali no centro da corola. Talvez esse não seja o melhor horário, né? O melhor dia. E vou ver se eu volto. E está com um metro de altura. Na natureza, essas plantas chegam a atingir três metros de altura. Eu mostrei em outro vídeo, quando ela estava florida. E a pimenteira não está indo muito bem. A produção está comprometida. Os frutos são bem pequenininhos, né? São minúsculos. E eles têm sementes pretas. Às vezes a gente olha assim, vê umas manchas na pimenta. E são as sementes que estão aparecendo por transparência. O fruto é tão fininho. A casca dele, ele tem uma casca bem fininha. A semente aparece por transparência. Eu tenho um projeto aqui com essa pimenta. Pimenta selvagem. Nem todas vão muito bem na hidroponia. A nossa... Comari passarinho foi muito bem. Já essa daqui, ela... Eu sinto que a planta está sofrendo. Eu já troquei a solução. Mas ela não reage. Ela não vai muito bem. É... É difícil você pegar uma... Uma pimenta que... Dá na floresta... Mata Atlântica, né? Fazer com que ela vá bem dentro. Seja dentro de uma estufa. Seja dentro de um sistema hidropônico. Igual o que eu tenho aqui. É complicado. Mas para fins de coleção. Para fins de mostrar a planta para vocês. Imagina que a planta... Ela solta poucos galhos ali embaixo. Né? O arbusto aqui, pelo menos aqui. Soltou poucos galhos. E vai formar aí uma copa aqui. Repleta de pequenos frutinhos. É... A minha ideia... É... Após a colheita... Fazer uma poda. E transferir essa planta... Para um vaso. Com bastante matéria orgânica. E deixar aí... Cultivo mais natural. Tem planta que é assim. Se adapta a hidroponia muito bem. Tem outras que nem tanto. Então... É... A gente... Vai aprendendo. Conforme cultiva. Ver quais são as variedades mais adaptadas. Esses dias eu mostrei. Eu não sei se... Qual vídeo vai sair primeiro. Mas é... Você observar a murupi amazônica. Na hidroponia. Foi super bem. Já essa... Variedade aqui... É... Selvagem. Não está indo muito bem. Mas enfim. É isso mesmo. Acho que faz parte do hobby. Esse desafio. Da gente ter plantas. Hora de um jeito. Hora de outro. É... Para a gente aos poucos. Ir dominando a técnica. Aprimorando. Melhorando. Mas apresentado para vocês. A nossa... Pimenta selvagem. Pimenta da Mata Atlântica. Capsicum. Flexo Ossam. Eu vou na bancada. Mostrar um detalhe dos frutos. E... Fazer também. Degustação. E... Quem sabe um dia aí. Eu possa mostrar. Essa... Pimenteira. Talvez mais bonita. Quando plantada. Quando transplantada. Ela... Tem uma vantagem. Ela é muito bruta. Essa... Pimenteira. Ela... Não morre fácil. Ela é muito procurada por colecionadores. Americanos. Pimentas e europeus. Porque ela é uma das poucas pimentas. Que... Ultrapassa o inverno. Ela resiste até a neve. Então... Tem uma diferença também. Eu já vi muito colecionador falar nisso. Que... O legal de uma Flexo Ossam. Não é o primeiro ano de cultivo dela. É dois, três anos depois. Seja a Pimenteira. De grande longevidade. Por isso a minha intenção. De tirá-la da hidroponia. E cultivá-la. De forma mais... Natural. Estou mostrando aí pra vocês. Também a... A colheita. Né? A pequena colheita. Cabe aqui na palma da minha mão. Tem... Ela é uma... Pimenta difícil de coletar sementes. Que às vezes... No fruto tem duas sementes só. Coloquei uma moeda... De... Cinco centavos ali. Pra dar uma perspectiva... De tamanho pra vocês. Eu acho que... Toda a minha colheita. Acho que caberia numa moeda de um real. Apresentando então pra vocês. A nossa... Pimenta selvagem. É... Ela ficou aqui um tempo na geladeira. Então as folhinhas deram uma... Uma ressecada. O cabinho também. Passar uma maturação. Você... Ela começa... É... Verde assim. Depois ela fica um pouco laranja. Deixa eu ver se eu tenho uma laranja aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui tá mais laranjada. E finalmente ela fica vermelho. A casca da... Da pimenta é... Tão fininha. Que... E as sementes negras. Que a gente consegue ver... A semente por transparente. Premer um fruto aqui. Pra vocês verem. Ó. E observar lá que... Sai a semente preta. Vê se eu consigo mostrar isso direitinho. Então a pimentinha é... Pra gente realmente fazer consumo. Eu acho que... Nem é adequada. Bem que ela tem um aromazinho próprio, né? Só de eu estar mexendo aqui... Eu já tô... Tô sentindo o cheirinho da pimenta. E às vezes no fruto vem só uma sementinha. Sementinha não. A semente dela... Às vezes até grande. E às vezes vem três sementes. Então o fruto vem de um a três sementes. E eu vou experimentar aquela polpazinha ali. Ela é bem fininha. Vamos experimentar essa polpa. Mas por curiosidade. Não é uma pimenta que a gente planta, digamos. Pra... Pra consumo, né? Ela tem uma ardência muito discreta. Muito suave. É o sabor de um frutinho silvestre. E... É gostoso. Apesar de tudo, é gostoso. Eu não tô querendo... É... Usar a semente. É um sabor gostoso. É diferente de uma... De uma kumari. É um sabor bem próprio mesmo. É uma ardência muito discreta. Focando elas aqui mais de pertinho. Pra vocês verem as sementinhas. Então ela é um sabor... É... Bem... Bem único mesmo. Mas eu acredito que não é uma pimenta que a gente cultiva por sabor culinário. Ela cultiva... Pela beleza das flores. Pelo pimenta de colecionador. E igual eu falei. Pra quem... Troca... É... Pimentas com europeus. Com americanos. Acaba você tendo uma boa moeda de troca. As vezes eles chegam a pagar aí... Em seis sementes dessa... Em seis sementes dessa... Com flexuosão. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Compartilhe-o. Com quem gosta de pimentas. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Lembrando que... Eu tenho uma loja aí... Que tem sementes à venda. Basta você acessar a descrição... Abaixo desse vídeo... Pra nos visitar lá... Na nossa loja virtual. Fiquem com Deus. Bons cultivos. E até... Um próximo vídeo.